Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais um vídeo dessa vez do QTSH201 vou testar para vocês a como atualizar esse aparelho aqui, isso, se tiver uma atualização disponível você vai vir em configurações, barro lá embaixo, vir em sistema, em sistema, você vai vir aqui em atualização do sistema aí você vai clicar em verificar a atualização e vai aguardar, se tiver alguma atualização disponível, vai aparecer aqui para você atualizar se não tiver, vai aparecer aqui, nenhuma atualização disponível, vai aparecer a versão que você está, meu caso é 11-2, e esse nome aqui, doidão você vai clicar aqui também nos três pontinhos aqui em cima, você pode vir em configurações e colocar aqui para baixar automaticamente fazer os alunos de atualizações de FarmWay, automaticamente, enquanto como ele está na rede de Wi-Fi ele vai baixar, mas para instalar você tem de vir aqui, você não vai aparecer a notificação que você instalar é isso, deixa eu ver aí, gostou do vídeo? deixa eu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque-se para não perder meus vídeos eu obrigado a todos vocês, todos são incríveis, então tchau e até a próxima Tchau, tchau, tchau!